A caminhada é parte da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, organizada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Famílias, autoridades, clubes de serviço, OAB, Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher, representantes da sociedade civil organizada e lideranças, se reuniram na Praça Presidente Vargas em memória das vítimas de feminicídio, com cartazes e faixas pedindo a conscientização da população na luta contra esse crime. O grupo realizou um percurso no centro da cidade. A segunda caminhada do meio-dia marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Paraná, em 22 de julho. Pato Branco optou por realizar a atividade no sábado. Mas outros municípios do estado mantiveram o evento para hoje. Larissa Carneiro é cunhada de uma vítima de feminicídio. A Daiane Anastácia Ribeiro, de 29 anos, foi morta pelo marido dentro de casa em Pato Branco em 2023. É uma causa bem difícil, totalmente irreparável para a família. E quanto mais pessoas puder protestar, pedir, falar, principalmente a gente que a mãe, a gente sente, a gente se coloca no lugar da outra mãe perdendo o filho também. E é difícil. Quanto mais pessoas puder ajudar, quanto mais pessoas puder estar presentes nessas manifestações contra o feminicídio, a família, de quem já perdeu, agradece. Hoje, 22 de julho, está completando um ano do crime da Daiane. O júri do suspeito acontecerá no dia 30 de julho deste ano. A partir das 13h30 no fórum, quem puder este presente também. A gente da família está pedindo, quem puder, ele dá uma força para ajudar. O dia estadual de combate ao feminicídio é uma lei que foi sancionada pelo governador do Paraná. A data de 22 de julho foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiana Spitzner, de Guarapuava, vítima do crime. O acusado foi condenado a mais de 30 anos de prisão. A segunda caminhada do meio-dia, no dia estadual de combate ao feminicídio, em 22 de julho, aconteceu em vários municípios do Paraná. A segunda caminhada do meio-dia, no dia estadual de combate ao feminicídio, em 22 de julho,